O ministro, como a gente infelizmente não pôde acompanhar a apresentação de vocês, será que vocês poderiam só falar para a gente o volume total de recursos e a divisão em esgotamento, mobilidade urbana? Será que a gente tem uma noção do volume total? Obrigado. Bom, são 33 bilhões de reais no total entre saneamento, mobilidade e pavimentação, dos quais nós temos 16 bilhões de pavimentação. Para esta seleção, são 16,7 bilhões para saneamento, 7,9 bilhões para mobilidade urbana, e 8,2 bilhões para pavimentação, somando 33 bilhões de reais. São investimentos que vão ocorrer em 3, 4 anos. Quanto tempo de investimento esses 33 bilhões vão ser? São investimentos que passam a ocorrerem à medida das contratações, das apresentações dos projetos. Nós temos um prazo na portaria que foi divulgada hoje para apresentação, contratação e início das obras. Aí nós temos, são diversos, por exemplo, obras de pavimentação são obras que são mais rápidas. Então são obras que nós teremos aí, acredito que até inclusive o final do ano, muita coisa de pavimentação feita até ao final de 2013. Obras de mobilidade têm, dependendo da obra, um teor de complexidade maior, assim como obras de saneamento. Então o cronograma de obra vai variar com a especificidade de cada obra e com a área temática de cada uma. 7,9 bilhões. É investimento novo. Nós estamos anunciando a seleção, iremos contratar essas operações para que esses recursos possam serem liberados à medida em que as obras andarem. Ministra, só porque na apresentação a presidente deixou isso um pouco confuso, que ela falou que esses 33 bilhões estão dentro dos 70 bilhões que o governo dela já investiu nessas três áreas. Então, mas são recursos novos. A presidenta falou corretamente. A presidenta falou que ela falou nos 69 bilhões daquilo que já foi investido, já está contratado em obra e selecionado, e aquilo que foi selecionado hoje, que são mais 33 bilhões. Os 33 não fazem parte dos 70 bilhões? Os 33 fazem parte dos 70 bilhões. Esses recursos fazem parte daqueles anunciados pela presidente no encontro com os prefeitos, que ela falou que eram cerca de 35 bilhões em obras de pavimentação, saneamento, são esses. São projetos selecionados no ano passado que a partir de agora começam a sair do papel, é isso? Não, não são projetos selecionados no ano passado, são projetos que foram apresentados no ano passado, em cartas consultas e que foram analisados e selecionados agora. E tem mais um montante similar de igual valor de projetos ainda a serem selecionados. E temos, exatamente, e temos mais 31 e mais uma nova seleção que está em andamento agora, inclusive, que representam, são os 31 bilhões de reais, que finaliza o prazo para inscrição no dia 5 de abril. Ministra Miriam, deu para ouvir um pouquinho no final do seu discurso a senhora falando uma equipe no gabinete do prefeito para acompanhar o andamento das obras? Preocupa o governo federal o andamento das obras do PAC? É importante evitar o atraso? As prefeituras devem se engajar mais? Na verdade, o que a gente sugere aos governadores e prefeitos é a replicação do que nós temos aqui de monitoramento do PAC. Da mesma maneira que aqui no governo federal nós acompanhamos as obras, identificamos os problemas e atuamos sobre eles, nós sugerimos que, como são eles que executam essas obras, prefeitos e governadores, que eles façam um sistema semelhante. Vários governos de estado e prefeituras que fizeram isso tiveram uma execução muito mais celere das obras. Como todos nós temos interesse nessa celeridade, é fundamental que eles estruturem esse trabalho também nos seus gabinetes. A questão do orçamento ainda não tem sido aprovado, ministro, existe uma expectativa de que seja votado ainda hoje? Como é que a senhora está? A senhora que é a dona do cofre do governo e o Congresso não libera o dinheiro? Também o governo todo está na mesma expectativa que o Congresso consiga resolver as suas questões de metodologia, de votação lá e possa aprovar ainda essa semana o orçamento da União. Essa é a nossa expectativa. Mas preocupa se for adiado novamente? Quanto mais cedo melhor, né, ministro? Sempre, quanto mais cedo melhor, a nossa expectativa é que isso tivesse sido votado em dezembro. Como iria ser se não houvesse esse problema que deu na última semana de trabalho do Congresso Nacional em dezembro? Ministra, tem uma medida para os olhos que vocês apresentaram, o ano 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 que vocês apresentaram? Eu não tenho o número aqui, como hoje nós viemos falar do PAC, eu não trouxe a informação, mas a equipe lá do planejamento pode te dar essa informação. Ministra, o governo está interessado em enviar mais uma emenda propondo mais exonerações a esse orçamento que já está lá? Sim. Seria agora de 10 bilhões, é isso? Isso, mais 10 bilhões de exonerações. É só a reserva de espaço, as áreas estão sendo discutidas ainda pelo governo, tão logo que esteja definido serão divulgadas. E a senhora já encaminhou? Já foi encaminhado ao Congresso? Sim, já foi enviado ao Congresso. Ministra, como o governo recebeu a notícia de que o PIB cresceu 0,9% ao longo de 2012? Foi um resultado frustrante? Acho que o ministro Guido Manantega já deu uma entrevista coletiva a esse respeito. Eu comungo com as observações que ele fez na última sexta-feira. 2013 vai ser melhor? Com certeza. Está bom? Poder me almoçar, gente? Obrigado. O que é essa questão do método da reserva de espaço? Está prevista na receita uma redução na receita relativa à desoneração. Não necessariamente de escolha? Não, é uma reserva para que a gente possa discutir qual é as melhores áreas e de que maneira fazer essa desoneração. O que é a medida? Ou já estava prevista? Não, não estava. Nós solicitamos ao relator que durante a votação, que a gente espera que seja agora essa semana, ele incorpore isso ainda em plenário, visto que o relatório já foi fechado. E esses 10 bilhões se somam a outros 20 bilhões? Isso. Está bem? Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL